Música Negros e brancos, todos iguais, mas houve um tempo em que negros eram escravos, servos da colônia, do império e de fazendeiros. Demorou para que pessoas de bem lutassem para abolir a escravatura. Foi só em 13 de maio de 1888 que a princesa Isabel Cristina Leopoldina Bragança, filha do imperador Dom Pedro II, aboliu a escravatura e ficou conhecida por A Redentora. O fim da escravidão foi o resultado de 18 anos do movimento abolicionista, que terminou contribuindo para derrubar o regime monarquista no Brasil. Acabo sancionar a lei da extinção da escravidão. Abraço, papai, com toda a efusão do meu coração. Muito contentes com suas melhoras. Comungamos hoje por sua intenção. Em 1864, Isabel se casou com Luiz Gastão de Orleans, conde de, com quem teve três filhos. Viveu na cidade do Rio de Janeiro e morou no atual Palácio Guanabara. Nas ausências do imperador, a princesa assumiu o trono por três vezes. De começo, sancionou a primeira lei abolicionista, a lei do ventre livre, que deu liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Já na segunda regência, conseguiu anistiar bispos sentenciados presos. Foi na terceira regência, em 1888, que a princesa Isabel marcou seu nome na história. Sancionou a lei mais conhecida até hoje, a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Até 1888, de fato, a escravidão não havia acabado no Brasil. O que ocorre é que a princesa Isabel utiliza a sua influência, utiliza a sua importância e o seu poder para sancionar a lei que definitivamente acabaria com a escravidão no Brasil. O regime escravista no Brasil começou a perder força com a proibição do tráfico de escravos em 1850. Progressivamente, imigrantes europeus assalariados substituíram os escravos no mercado de trabalho. Mas foi só com a Guerra do Paraguai que o movimento abolicionista ganhou o impulso. Milhares de ex-escravos, que retornaram vitoriosos, muitos até condecorados, se recusaram a voltar ao trabalho sem remuneração. Em 1878, os ideais abolicionistas ficaram ainda mais fortes. Brasileiros influentes como Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e José do Patrocínio aderiram ao movimento. Eles representavam a classe média urbana e o setor agrário, não vinculado à escravidão. O então general Deodoro da Fonseca apoiou o abolicionismo e retirou do exército a tarefa de caçar escravos fugidos. Políticos e intelectuais importantes se engajaram no movimento e criaram a sociedade brasileira contra a escravidão. O grupo estimulou publicações anti-escravistas como o Jornal Abolicionista e a Revista Ilustrada. Eles até arrecadaram dinheiro para o pagamento de cartas de euforria, documento que dava liberdade ao escravo. Grupos políticos que ainda mantinham a escravidão como base da sua economia, como base da sua exploração do trabalho, eles se sentiram prejudicados pela ação da princesa Isabel e passaram então a adotar uma postura, se não de oposição, mas de afastamento do sistema monárquico. Em 15 de novembro de 1889 caiu o império e a família real teve 24 horas para abandonar o país. Se exilaram na França, mas antes da partida, Isabel deixou uma nota escrita para seus amigos. É com o coração partido de dor que me afasto de meus amigos, de todos os brasileiros e do país que tanto amei e amo, para cuja felicidade esforcei-me por contribuir e pela qual continuarei a fazer os mais ardentes votos. A França, mas antes da partida, Isabel deixou uma nota escrita para seus amigos.